Fala meus amores, bom dia Brasil. Gente, nos episódios seguintes, vocês vão conferir como é um pós-operatório de um paciente bariátrico. Bariátrico é aquela pessoa que emagreceu muito, seja pela cirurgia bari ou porque realmente fez uma reeducação e precisou fazer uma cirurgia de correção dessa diástase. É muito comum no pós-bari ter que fazer uma correção, perde muito peso e tudo mais. Vocês vão conferir a partir de agora, eu estou a caminho dessa paciente, estamos no trajeto, na rota, vamos chegar lá. Eu acredito que umas nove e meia e vamos iniciar o protocolo de atendimento dela. É uma pessoa bem ferida e vai ser bem legal, confiram. Pessoal, olha só, a gente vai preservar a identidade da paciente, tá? Mas ela acabou de chegar, né? Tem dois dias no hospital. Nós vamos iniciar o protocolo de atendimento. Vou ensinar vocês mais uma vez a fazer um escoamento do dreno, tá? Eu vou ter que gravar outras. Pessoal, estamos aqui hoje no primeiro atendimento do pós-bari. Quero mostrar pra vocês que a gente não iniciou ainda nada, vamos fazer a retirada desses tapings. E olha, eu vou ensinar vocês mais uma vez a desentupirem o dreno, tá? E é isso, confiram já já como é que vai ficar o resultado da primeira drenagem. Fica aí comigo, fiquem ligadinhos e vai ficar lindo esse resultado. Obrigado. 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 Obrigado.